Música Pessoal no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade a uma série de vídeos que eu havia começado alguns tempos atrás e depois devido a alta temporada de ar-condicionado eu acabei que ficando sem tempo de continuar essa série de vídeos que é sobre códigos de erro, sobre manutenção em ar-condicionado inverter mais voltado para as placas eletrônicas de ar-condicionado, beleza? Mas antes disso eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixe seu joinha deixe comentário se você ficou com alguma dúvida ou sugestões para novos vídeos, beleza? Se está no meu canal pela primeira vez, se não me conhece, eu sou Luciano Freitas sou eletricista profissional eletrotécnico e técnico refrigerista especializado em climatização de ambiente e o erro que eu vou estar falando para vocês hoje é um erro que tem, como se diz, comido o juízo dos instaladores de ar-condicionado, dos refrigeristas e dos proprietários, dos clientes de ar-condicionado da marca MIDEA, tá? Eu vou estar falando para vocês sobre o erro P0 Só que para você que está interessado em se aprofundar e se especializar em manutenção de ar-condicionado inverter eu gostaria de deixar para você nesse vídeo algumas dicas importantíssimas, tá? Sobre interpretação de códigos de erro Logo quando eu comecei a trabalhar com manutenção, com instalação de ar-condicionado inverter eu pensava que simplesmente você com a tabela de código de erro da marca X você ia lá, lá está falando o que significa aquele código de erro que já estaria meio caminho andado só que não é bem assim, é meio ilusivo, é você imaginar que tabelas de código de erro vai te dar a localização da peça defeituosa do componente eletrônico a realidade é bem outra e é isso que eu preciso mostrar para vocês nesse vídeo, beleza? Eu gostaria de fazer uma analogia aqui comparar a interpretação de código de erro como uma pessoa que chega em uma cidade grande a procura de uma empresa que ela só sabe o nome, não tem um endereço e ela pergunta para alguém e esse alguém fala olha, a empresa fulano de tal fica na zona leste, por exemplo só que tem um detalhe, a zona leste tem inúmeros bairros tem vários bairros em todo caso, é melhor ela saber que aquela empresa fica na zona leste daquela cidade do que ela não ter direção nenhuma então os erros, os códigos de erro são exatamente isso esse código de erro, por exemplo, o P0 das máquinas inverte-me-deia ele significa proteção contra sobrecorrente no módulo IGBT simples, né? mas e aí? só que é o seguinte, para você interpretar esse aumento da corrente no IGBT ela pode ser proveniente de várias causas e é isso que eu vou deixar para vocês aqui por quê? para quem não sabe, pessoal, a corrente é o produto da potência sobre a tensão ok? por exemplo, se você tem um chuveiro de 5.000 watts a tensão dele é 220 a corrente vai ser a corrente se você tem um chuveiro com a potência, com a resistência de 5.000 watts a tensão 220 a corrente vai ser 22,72 amperes e 22,72 amperes, ok? então, é necessário a gente entender a lógica de funcionamento de monitoramento de uma placa eletrônica inverter tá? outra coisa a gente não pode ficar muito confiante em tabelas de código de erro são importantes, igual eu falei elas dão uma direção para um setor da placa para você trabalhar em cima disso mas não se iluda não ache que simplesmente aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? vou trocar o módulo IGBT? simplesmente, o sistema de monitoramento identificou uma corrente alta incompatível com a corrente nominal do compressor e o sistema desligou ele por proteção mas o problema não é o IGBT nem sempre o problema é o causador dessa corrente alta que pode ser vários sintomas pode ser vários problemas que eu vou estar citando aqui mas antes eu quero passar para vocês um conceito sobre placas eletrônicas inverter como elas fazem o monitoramento dessa corrente para que você tenha um esclarecimento mais amplo dessa tecnologia tá bom? isso vai te ajudar e muito a interpretar vários outros códigos de erro até porque uma placa de ar-condicionado até porque no Brasil existe dezenas ou centenas de ar-condicionado todos eles têm inúmeros modelos é impossível você decorar os erros de todas as placas só que tem um detalhe que simplifica tudo isso se você tirar a sua carta de motorista em um Fusca recebeu no dia seguinte você comprar um Elantra, por exemplo você vai dirigir ele do mesmo jeito o conceito de dirigir é o mesmo ligar o motor o motor, marcha, volante, acelerar e brecar e simples assim passou disso, é luxo é ar-condicionado é isso ou aquilo que você não precisa estar mexendo então quando você entender o conceito de funcionamento das placas inverter quando você chegar no teu cliente e você abrir a tampa e se deparar com a placa inverter não importa a marca do equipamento que ela está se você entender o conceito de funcionamento a lógica de funcionamento vai ser muito mais fácil você solucionar qualquer problema na placa de eletrônica de ar-condicionado beleza? então pessoal eu fiz aqui um desenho da forma mais simples possível para tentar representar os principais componentes de uma placa de ar-condicionado inverter isso vai ajudar vocês a entenderem o conceito no que diz respeito ao monitoramento da corrente do compressor pelo IGBT e consequentemente pelo IPM então assim, em um diagrama bem simples aqui nós temos a alimentação da placa que é o 220 a rede 220 uma fase passa por um relé um relé de potência e vem para o IGBT o que é o IGBT? dentro do IGBT existe a ponte de diodo que transforma essa corrente alternada em corrente contínua é pulsante assim ó ou serrilhada ou dente de serrote daqui do IGBT já em corrente contínua mas pulsante ou serrilhada vem para o banco de capacitor depois eu vou estar mostrando isso daqui na placa do banco de capacitor essa é senoide né com esse aspecto fica assim ó retilínea tá que já seria a conhecida corrente contínua ok porque o banco de capacitor tem a função de filtrar fazer uma espécie de filtro e fazer com que essa onda com que essa senoide serrilhada dente de serrote fique retilínea tá daí ela vem para o IPM e do IPM já já vai direto né para o para o compressor né aqui ó tá do IPM já vem direto para cá tá sem muitos detalhes só para vocês entenderem como eu já falei para vocês existe inúmeras inúmeras possibilidades da corrente que está passando pelo IGBT e pelo IPM aumentar tá e eu vou estar listando todas elas aqui por isso que eu falei que quando é um código de erro reporta um problema na verdade ele apenas aponta uma região tá nem sempre é o que parece não é tão simples assim você entende eu vou na próxima a seguir já vou estar fazendo aqui uma lista dos principais defeitos que podem fazer com que essa corrente aqui aumente tá porque aqui nós temos monitoramento tá existe circuitos eletrônicos no IGBT existe componentes eletrônicos que faz o monitoramento dessa corrente tá e passa essas informações tá são passa essas informações para o microprocessador ok então nós podemos dividir a placa eletrônica inverte em três setores tá é a alimentação da fonte alta né que é o 220 propriamente dito depois nós temos aqui é o banco de capacitores e o IPM e nós temos aqui também a fonte baixa né que é o transformador chopper aonde sai duas ou três tensões em corrente contínua em com valores diferentes pode ser 3,5 né ou é às vezes pode ser 12 pode ser 15 volts né que sai desse transformador chopper para alimentar toda a o conjunto de componentes que que formam a parte inteligente da placa inclusive o microprocessador ok então houve aqui o microprocessador está monitorando isso aqui constantemente houve um aumento de corrente imediatamente o que que o microprocessador faz ele controla esse relé que tem essa fase direto aqui ó tá identificou qualquer anomalia ele manda é derrubar o relé para poder proteger o compressor tá o compressor aqui ó e por isso e depois enviar um código de erro né para a evaporadora para que seja visto e seja tomada as providências cabíveis beleza então a seguir eu vou estar listando aqui todos os defeitos que podem ocasionar um aumento nessa corrente e consequentemente aumentando a corrente no IGBT ou no IPM vai fazer com que o processador derrube o relé e informe um código de erro isso dependendo da marca dependendo do modelo do ar-condicionado esse código de erro pode ser outras numeraturas né no caso da da MIDEA geralmente é com P mas tem várias outras que pode ser letras e outros tipos de número beleza vou estar apagando aqui vou estar listando aqui os principais defeitos ou pontos de verificação para vocês estarem resolvendo esse tipo de problema com essa corrente alta aqui ok e só para mostrar aqui para vocês direto na placa pessoal é aqui ó igual eu falei a placa ela se divide em três setores tá se você olhar aqui ó no verso dela tem até uma lista tá vendo aqui essa lista aqui ó essa parte aqui é onde que eu falei que é a alimentação 220 que alimenta a fonte alta ok essa outra parte aqui ó central é onde que está o transformador chopper é a fonte baixa aonde que alimenta os processadores todos os componentes responsáveis pela parte inteligente da placa tá se a gente virar aqui ó igual eu falei para vocês ó nós temos aqui a alimentação 220 tá temos aqui esse aqui ó é o relé que eu falei para vocês tá observem que ele tem uma comunicação direto para cá ó ok esse é o relé tá aqui nós temos o IGBT aqui nessa placa da Samsung ele é o PFCM tá mas é o IGBT é aqui dentro que é transformado corrente alternada em corrente contínua serrilhada daqui vai direto para o banco de capacitor para que essa corrente seja totalmente fique totalmente retilínea né essa senoide e do banco de capacitor é que vem para o IPM tá escrito aqui ó ó IPM tá e do IPM é que sai para o compressor e esse daqui é o transformador transformador chopper que ele alimenta todo o sistema inteligente da placa tá inclusive o monitoramento de corrente de várias corrente temperatura e pressão tá é essa essa parte aqui que faz o monitoramento inteligente para poder interromper em caso de emergência em caso de segurança bom então vamos lá pessoal aqui estão as principais causas é do aumento da corrente em cima do IGBT tá o que pode ocasionar esse código de erro aí são elas o que pode aumentar a corrente do compressor tubulação curta ou reduzida tá de acordo com a potência da máquina excesso de fluido de repente alguém foi lá você nem sabe a pessoa a máquina está mal instalada não está rendendo alguém sei lá por falta de conhecimento pode subentender que era falta de fluido e mete fluido para dentro da máquina tá e aí acaba querendo resolver o problema ocasionando outro já aconteceu de eu viver problemas assim que a pessoa eu pergunto converso com o cliente alguém veio aqui antes ah veio uma pessoa aí um amigo mesmo sei o que lá a máquina não estava rendendo ele achou que era pouco de fluido é o que o cara fez aplicou fluido demais daí a pouco começou a aparecer o código de erro P0 todo mundo sabe disso o excesso de fluido aumenta a corrente tá o que mais isso aqui já foi isso aqui já foi sobre tensão ou subtenção tá se é 220 de repente se tiver pico de tensão elevado ou abaixo de 198 também aparece esse problema de P0 aqui ó tá capacitor baixo o que capacitor eu estou falando pessoal me refiro ao banco de capacitores capacitores aqui ó que serve para filtrar né a corrente contínua serrilhada né igual mostrei lá no quadro anteriormente se a capacitância deles baixarem vai dar também corrente alta no IPM ou no o IGVT conforme for tá ou também esses capacitores aqui ó nessa entrada aqui ó na alimentação medir aí a capacitância deles para ver se está dentro do especificado diodo de zener tá toda toda a placa tem um diodo esse daqui está bem aqui ó esse diodo de zener ó nesse caso dessa placa ele está aqui ó ele está bem aqui ó escondidinho aqui tá pode ser ele também e outra outra pegadinha que faz com que é dispare o esse código de erro é em regiões muito quente tá em regiões muito quente pode acontecer do sensor da descarga estar próximo ao compressor e ele também pode vir a dar esse tipo de erro tá então nesse caso tem que afastar ele um pouquinho subir um pouquinho no tubo tá e aqui uma observação ao trocar a placa utilize a mesma e-pron tá senão você pode é aí pronto que você colocar ouve juntos se for o caso pode estar dando esses três erros aqui ó P0 P3 ou P1 beleza então só pra vocês observarem que um erro que se reduz né de uma forma aparentemente tão simples a corrente alta no IGBT olha quantos problemas pode ocasionar isso tá pra vocês ver que não é pra vocês ver que não é tão simples assim é bom ótimo que tem um código de erro que te dá um direcionamento né aonde está acontecendo o problema agora o que está ocasionando o problema é como diz o ditado né o buraco é um pouquinho mais embaixo é que nem febre né o corpo sente febre avisando que tem algo errado agora saber o que que é onde que é isso é um médico mesmo através de exames beleza pô pessoal então é isso espero ter ajudado tá espero conta com o seu like curte compartilha ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos tá vou estar fazendo vários outros vídeos sobre outros tipos de erros sobre os outros outras marcas tá no youtube tá ajudando vocês beleza obrigado por estar no meu canal fica com Deus e até